Provavelmente você ainda não viu a nova Defender Duas Portas 2022, galera, olha que lindo que tá o carro, bonito demais, mas sabe por que ele tá assim? Porque ele foi totalmente personalizado e customizado aqui pela Leandrini, pintamos o teto de preto, aplicamos as rodas, Aro 22 original preta brilhante, todos os apliques, olha, emblemas também em preto, o carro já vem com as lanternas em LED, galera, e além disso ele recebeu a mais alta tecnologia de blindagem nível 3A do Brasil, tecnologia ultra-lightweight, vem com as lanternas traseiras em LED, aplique inferior do para-choque, capa de estepe também em preto, dá uma olhada nesse interior, o interior tá bonito demais, com painel de 12 polegadas, painel digital com GPS integrado, volante multifuncional, agora dá uma olhada nessa tela, olha isso, navegação, telefonia, mídia, estilo de direção, impacto de energia, informações sobre roda, assistente de inclinação, o 8Sense, ele marca altura e nível caso coloque o carro na água, temos bússola, sistema aqui de câmbio, já sai automaticamente direto do painel, sistema de ar-condicionado aqui com regulagem giratória, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a gente tem dois vidros na coluna, que também foi blindado, e aqui no teto, o teto solar é panorâmico, tem sistema de som original Meridian, o carro tem um motor 2.0 turbo de 300 cavalos, galera, tá aí ó, Land Rover Defender 2022, duas portas, 90, o carro tá bonito demais, mais...